Parte da estrutura de um quiosque na Praça das Bandeiras, em Porto Belo, ficou destruída após um princípio de incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e utilizou cerca de 400 litros de água para extinguir as chamas. A estrutura de madeira, e que possuía fiação elétrica como parte de uma decoração, ficou danificada. O local foi isolado para a perícia.